Uma adolescente identificada pelo nome de Stephanie Rodrigues Romero, de apenas 12 anos de idade, está desaparecida desde a madrugada desta sexta-feira. Preocupados, familiares procuraram pela adolescente por vários locais, mas não obtiveram sucesso. Foi quando, então, foram até a Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia do Oeste e registraram uma ocorrência. As buscas continuam. Qualquer informação pode ser repassada para a Polícia Militar por meio do telefone 190, como também da Polícia Civil 197. Com imagens de Mike Júnior, Almir Sates para o jornalismo da SIC-TV.